A torcida vibra, esquenta, pega fogo, a fumaça é verde do Coritiba Futebol Clube, para os íntimos o coxa. O Coritiba Futebol Clube é um nome de peso no futebol do Paraná, a torcida é organizada e aguerrida, e o time ganhou um reforço, Piauiense, que é o jogador Carlinhos, natural de periperi, atua no coxa como lateral esquerdo, não é Carlinhos? Como tem sido essa sua vivência, sua chegada ao idolatrado coxa do Paraná? O meu chegar no Coritiba é muito bom, onde eu fui bem recebido por todos, pelo presidente, diretor, treinador, os próprios jogadores também, é onde eu me senti em casa, me senti bem, é onde eu estou fazendo boas partidas, e graças a Deus estou muito bem, só tenho de agradecer a Deus e a todos que me receberam muito bem. E o Piauiense mais íntimo dessa torcida é de periperi. Eu comecei no 4 de julho, time da minha cidade, onde eu joguei um Piauiense lá, depois tive uma passagem rápida no time de Barra, onde eu disputei também um Piauiense, depois de Barra eu fui jogar em Picos, disputei uma Copa do Brasil, e de lá eu fui para casa, que é hoje no Ceará, onde eu disputei uma Série B, onde eu fiz boas partidas lá também, aonde eu cheguei hoje aqui no Coritiba, graças a Deus, aonde eu passei, né, e sempre me apoiaram, me motivaram, e só tenho de agradecer a Deus, em primeiro lugar. Um tapete verde desliza sobre a torcida, e ele pisa em outro tapete verde, pedindo proteção. No jogo, faz marcação cerrada, luta pela bola, e faz a dobradinha. Ele é Carlos Emiliano Pereira, mais conhecido como Carlinhos. Será que é conhecido mesmo? O Carlinhos desempenhando a função lateral é consistente, e no meio também, porque ele corre muito, o preparo físico dele é muito, muito bom. O Carlinhos conheço ali do, acho que ele é do meio volante, não sei o que ele é. Eu já joguei de meia também, né, tem uns treinadores que já me colocaram de meia, até mesmo por causa da minha qualidade, né. Eles veem que eu tenho um pouco de qualidade, que eu possa ajudar um pouco mais ali jogando de meia, e isso é que é importante pra mim, né, eu acho que independente de onde eu vou jogar, eu acho que eu quero estar jogando, eu quero estar ajudando o time sempre a sair com os resultados. Essa qualidade é tamanha que o técnico falou que você foi contratado para atuar em 2014, mas já começou mesmo em 2013, porque já perceberam de cara seu talento. Isso, quando eu cheguei aqui, né, tinha seis laterais, né, e onde eu vim pra ser mais um, né, mas nos trabalhos, nos treinamentos, eles viram que eu tinha qualidade, que eu poderia ajudar o time nessa situação, e graças a Deus o treinador me deu uma oportunidade e eu pude entrar e entrar bem e ajudar o time do Curitiba. O Carlinhos tem sido um jogador essencial pro Coxa, um cara que tem muita raça, né, tem jogado muito bem, tem apoiado bem o time do Coxa. Sabia que ele é do Piauí? Não, não sabia. Sabia que ele era do Nordeste, mas não do Piauí. O Carlinhos, eu acho que ele veio lá no Nordeste, se não me engano, lá no Ceará. Não sei, não sei se é do Nordeste, não sei de onde que ele é. Se eu disser que ele veio do Piauí. Piauí também, já rebelou grandes jogadores aqui pro Curitiba. Grande mesmo, do tamanho de seus sonhos e das vitórias já conquistadas pelo clube. Se você hoje lateral esquerdo do Curitiba, se fosse técnico da seleção brasileira, quem você escalaria pra Copa pra ser lateral esquerdo? Ah, se eu fosse treinador, escalava o... até eu mesmo me escalava, né. Não, você seria o treinador? No caso, eu... o Marcelo, né, o Marcelo é um cara que sempre vem jogando bem, é um cara que até mesmo eu me espelho nele, né. Quem sabe, né, vamos ver aí, mas eu vou trabalhar pra isso, né. Eu acho que todo jogador trabalha pra isso, pra sempre querer coisa boa na sua carreira. É, mas independente se eu vou jogar uma Copa ou não, eu vou trabalhar pra isso. Em casa, quase tem um time de futebol. Nove irmão, né. Eu acho que dez comigo, nove homens e uma mulher, né. Eu acho que estão todos torcendo por mim, né. Isso eu só tenho de agradecer a Deus, né, porque eu sou muito orgulhoso de ter minha família. É uma família abençoada, graças a Deus, e só tenho a crescer com isso. Na sala de troféus, lembrando da família, ele admira as peças, talvez sem ter a exata noção de que é mais um troféu na coleção do futebol piauíense. E aí, o piripiriense, que é mais um troféu na coleção do futebol. Carlinhos, brilhando lá no Corilhão.